Música Boa tarde, meu nome é Jordana, sou fisioterapeuta do Hospital Santa Tereza. Vamos falar nessa web de hoje sobre prevenção de incapacidade física e reabilitação em ranceníase. Uma parte que não é muito falada, muito explicada sobre a ranceníase, que são os cuidados. Para entender onde a prevenção entra, a gente tem que pensar primeiro o que é a doença. A ranceníase é uma doença dermatoneurológica e como ela transmite, que o principal é pelas vias respiratórias. Então, entendendo isso, a prevenção já pode entrar nessa parte. Ela entra também na incapacidade, ou seja, prevenir que o seu paciente tenha alguma sequela e que ele deixe de ser capaz para as atividades do dia a dia. E na reabilitação, então aquele paciente que já teve a sequela, que chegou no grau máximo, também a gente tem que ter os cuidados de prevenção. Alguns dados importantes do Estado, então, um quarto de todos os pacientes com ranceníase registrados têm incapacidades. Então, esse é um número muito alto que a gente tem que se atentar. Em Santa Catarina, em 2014, foram 150 novos casos de ranceníase. Desses, 12% apresentaram grau 2 no diagnóstico. Ou seja, lá na primeira avaliação, já foram diagnosticados com sequela grau 2, que é o máximo de sequela. As alterações adivindas da ranceníase, além de estigmatizantes, interferem na parte emocional, social e produtiva. Então, esse dado relaciona-se muito com o que é a saúde para a Organização Mundial da Saúde. Essas três esferas, emocional, social e produtiva. Para entender como prevenir, como a gente identificar a sequela no paciente, temos que avaliar. Esse é o básico. Para fazer o projeto terapêutico com o seu paciente, o plano de tratamento, temos que avaliar o paciente. Então, o Programa Nacional de Ranceníase tem essa ficha como de preenchimento obrigatório. Ela é bem completinha. Vai ser em cima dela que a gente vai falar hoje, nessa apresentação. Ela é subdividida em avaliação da face, dos membros superiores e inferiores, a questão da força e da sensibilidade. Vocês podem ver que nessa ficha, ela tem três campos de preenchimento. Ou seja, ela tem que ser preenchida na primeira avaliação, que é no diagnóstico, a cada três meses e na alta por cura. Nos casos de neurite ou de queixas do paciente, internação, ela deve ser preenchida mais constantemente para ajudar no tratamento também, na identificação das sequelas o quanto antes. Vamos começar pela avaliação da face. Primeiro, questionar quanto ao paciente, se ele tem alguma queixa dessa região, né? E se apresenta ressecamento, ferida ou perfuração de septo. Lembrar que o bacilo, ele está muito nessa região da face, principalmente porque ele transmite através das vias respiratórias. E o bacilo atinge pele e nervos. Então, identificou lá que o paciente apresenta ressecamento, vai preencher ali com a legenda que na própria ficha tem, sim ou não, e do lado direito, esquerdo e a data, né? Verificou esses sinais no paciente de ressecamento, ferida, perfuração de septo, é super importante já orientar o seu paciente quanto aos cuidados para prevenir a incapacidade. Então, quais seriam os cuidados para a face? Hidratar e lubrificar a pele. Evitar colocar objetos no nariz. Lembrar que é uma doença que tira a sensibilidade do paciente, afeta a questão da sensibilidade. Então, ele não pode ficar cutucando o nariz com nenhum objeto, porque ele pode se lesionar, não vai sentir, aquilo pode progredir. Lembrar que ele tem que observar diariamente o seu corpo, todas as regiões que a gente vai falar aqui nessa ficha. Evitar assuar o nariz com força. Então, a questão mesmo da higiene, de lavar o nariz, ele tem que colocar água, fazer uma conchinha de água na sua mão, inalar aquela água e soltar sem fazer pressão, sem fazer força, até essa água sair clarinha, sem resíduos nenhum. Continuando a avaliação da face, a parte dos olhos, então. Questionar quanto a alguma queixa do paciente nessa região de ressecamento, coceira, embaçamento, qualquer coisa que o paciente relatar nos olhos, né, que tem a ver com a ranceníase. Outros testes que a gente faz ali é quanto se o paciente fecha os olhos com força e sem força, porque isso vai identificar se ele tem um lago oftalmo e quer dizer também se o paciente já tem, se o bacilo já afetou o sétimo nervo, que vai dar força para essa musculatura do rosto. A questão da triquíase e do ectrópio, então, se os cílios estão nascendo invertidos para dentro, eles podem começar a prejudicar e machucar ali a córnea do paciente e prejudicar a visão. Lembrar que se o paciente não tem a sensibilidade, a visão vai ser fundamental para todas as atividades dele, para ele se proteger, para ele continuar a sua rotina sem sequelas, né. A diminuição da sensibilidade na córnea, que é função do quinto nervo, a gente avalia com o fio dental, fazendo um leve toque na região do quadrante lateral inferior do olho do paciente e observa se ele piscou rapidamente. Se ele não piscar, então, ele já tem uma lesão do quinto nervo. A opacidade da córnea também, aquela questão do brilho, né, dos olhos, da lubrificação, a catarata, a acuidade visual, tudo isso a gente preenche aqui nesse campo da ficha, para acompanhar também como que ele vai continuar. Os autocuidados, então, de prevenção de incapacidade com a face. Continuar com a higiene e proteção dos olhos, então, quando ele for lavar, não pode ser com qualquer paninho que possa machucar essa higião. Proteger os olhos. Se ele já apresentou lá o lago oftalmo, então, a perda de força na região palpebral, temos que recomendar ao paciente que ele utilize tampão para dormir, que ele utilize óculos quando for sair nos ambientes externos, né, que ele evite também ambientes que ressecam a córnea, como lugares que têm ar-condicionado. Então, é super importante ele também utilizar o colírio, né, que é uma lubrificação artificial. E, nos casos da triquíase, tem que ser avaliado a possível retirada dos cílios, para não prejudicar os olhos, a função dos olhos. E alguns exercícios que já podem ser explicados para o paciente, é, para ele lubrificar os olhos, a questão de piscar constantemente. E outro exercício é para a força da região palpebral. Então, fechar os olhos, apertar por cinco segundinhos e soltar. Ele pode repetir isso várias vezes por dia, ou, então, explica para o seu paciente tirar uma vez, ou um horáriozinho no dia, ou dois, para fazer esses exercícios e os demais que a gente vai falar daqui para frente. Em alguns casos, tem que ser encaminhado, então, para o oftalmologista. Quanto à avaliação dos membros superiores, a gente avalia três nervos pela ficha, basicamente. Então, lembrar de questionar sobre as queixas, se ele tem dormência nas mãos, fraqueza, tudo isso a gente vai anotar ali e já vai ficar atento para a palpação ser de forma mais eficaz. Então, o nervo que é palpado, primeiramente, é o nervo ulnar, que é na goteira epitrocleana. O braço do paciente deve ficar relaxado. Por que ele é palpado nessa região? Porque é a região que o nervo mais fica aparente, fica mais superficial. Então, a gente tem que palpar o cordão mesmo do nervo. E o que a gente vai ver? Se ele está espessado, se o paciente apresenta dor na palpação, ou se está normal. Outro nervo é o mediano, que é no túnel do carpo. Então, como é uma região pequena para várias estruturas que passam por ali, algumas literaturas falam que ele não é totalmente palpável. Mas a gente vai apertar ali, fazer essa palpação suave, e observar se o paciente tem alguma queixa. Outro nervo é o radial. Normalmente, esse nervo é o último afetado na questão da ranceníase, porque ele está mais profundo, e a gente palpa ele na torção do úmero. A avaliação dos membros superiores, como a gente fez a palpação, é importante ver quais são as sequelas desses nervos que a gente acabou de palpar. Então, o nervo unar é responsável pela musculatura intrínseca da mão. Então, se ele estiver afetado, vai causar paralisia dessa região. O sinal de fromente, que ele não vai conseguir fazer o pinçamento com o polegar e o dedo indicador. Então, ele não vai conseguir resistir à pinça de pegar uma folha simples, fininha. Vai começar a ter a atrofia do primeiro espaço interócio. E agarra unar, que é o trajeto do nervo unar, que é o quarto e quinto dedos, causando a extensão da metacarpofalangiana e da inflexão das falanges. O nervo mediano, ele é super importante, porque se ele estiver afetado, ele vai causar a perda da oponência do polegar. E a gente utiliza muito esse movimento do polegar. E aí, tem uma imagem ali, que é muito funcional, que é a questão da escrita. O nervo radial, como ele é o último afetado, ele causa a mão caída. Então, o paciente provavelmente já vai ter todas aquelas outras sequelas, e juntamente com a mão caída. O nervo radial, ele é responsável por enervar toda a musculatura extensora do punho. Lembrar sempre da falta da sensibilidade, porque a gente vai começar a observar lesões, ressecamento da pele, essas atrofias. Continuando a avaliação dos membros superiores, agora a gente vai avaliar a força. Como aqueles nervos são responsáveis por músculos aqui, que fazem o movimento das mãos, o nervo ulnar, então a gente vai avaliar a força, fazendo a abdução do quinto nervo. Só que antes disso, a gente tem que pedir para o paciente fazer o movimento completo. Se ele não fizer o movimento completo que a gente deseja avaliar a força, a gente já vai ter que classificar ele ali como um grau menor. Então, explicando um pouquinho dos graus de força, é paralisado, diminuído e forte, que é uma das legendas ali da ficha que a gente pode usar. No caso de paralisado, é aquele indivíduo que não apresentou nenhuma contração quando a gente solicita o movimento, nenhuma contração muscular visível. O grau 1 é quando o indivíduo apresentou uma certa contração na musculatura, mas não moveu a articulação. O grau 2, ele já tem uma amplitude da articulação, um movimento, mas sem resistência nem contra a gravidade. O grau 3, ele tem um movimento completo. Então, se ele alcançou esse movimento completo, aí a gente vai começar por a resistência, que seria o grau 4, e a resistência total, que seria o grau 5. Para quem está começando a fazer esses testes, se está um pouco na dúvida, pode preencher só paralisado, diminuído e forte. Depois, com o tempo, vai tentando classificar em 0 a 5. Então, voltando ali para o nervo unar, a gente testa fazendo a abdução do quinto nervo. O nervo radial, como ele faz a extensão do punho, a gente vai também apoiar o antebraço e pedir para o paciente estender o punho contra a resistência. E o nervo mediano, a gente vai fazer o movimento do polegar, com a palma da mão virada para cima, fazendo a abdução e extensão do polegar. Preenche ali qual o nível de força de cada um. Então, os cuidados de prevenção de incapacidade para os membros superiores. Visto todos esses itens que foram avaliados, a gente tem que sempre lembrar o paciente de hidratar e higienizar a pele, porque a parte do bacilo, ele afeta o sistema nervoso periférico. Então, tanto a parte das glândulas sudoríporas, tudo mais, começa a dar esse ressecamento na pele. Não adianta só o paciente ir lá e encher de óleo se ele não hidratou, se ele não deixou bem úmido aquela região. Então, hidratar e higienizar. Um acompanha o outro ali. Automassagear as mãos, olhar para as suas mãos em busca de alguma lesão, alguma ferida, alguma cicatriz já de antiga, principalmente se ele chega até a gente, a gente já pode estar observando tudo isso. E fazer os alongamentos e os exercícios ativos e resistidos de punho e dedos. A gente vai ver logo na frente que, de acordo com aquela graduação de força que usamos de 0 a 5, é que vamos definir quais os exercícios vão ser usados também para esse paciente, quais que ele precisa mais. Proteger as mãos também para as AVDs, lembrando da falta de sensibilidade, né? Então, utilizar objetos, evitar a parte para queimar as mãos, principalmente na cozinha, né? Ou nas suas tarefas, depende da profissão do paciente. Então, proteger as suas mãos. Nos casos de neurite, a gente tem que lembrar que não dá para ficar inventando muita coisa. Não é para fazer exercício em caso de neurite. É repouso. E repouso da forma correta, que vamos ver mais na frente também. Então, avaliação dos membros superiores. Agora, quanto à sensibilidade. A gente utiliza o estesiômetro, que tem aqueles monofilamentos, pontos com a graduação de gramas e que é a pressão que a gente vai utilizar. E naqueles pontos que tem na ficha ali, que vão ser testados. O estesiômetro, ele tem de verde, azul, lilás, vermelho, laranja e rosa. O verde e o azul são os mais fininhos. Então, a gente deve utilizar sempre o estesiômetro, tentar não substituir pela caneta BIC, como o manual às vezes fala. Porque a caneta, com carga e sem carga, tem uma pressão diferente. A ponta da caneta é um pouquinho grossa. De um avaliador para o outro, já vai ter essa alteração da resposta. Então, tenta usar o estesiômetro. O verde e o azul são os mais fininhos. Eles podem ser repetidos de duas a três vezes em cada ponto daqueles ali da ficha, se o paciente não sentir. E sentindo eles para as mãos e para os pés, quer dizer que está tudo em ordem à questão da sensibilidade. Está preservada. O lilás indica também a sensibilidade preservada para as mãos e pés. Ele é um pouquinho mais grossinho. A partir do filamento vermelho, que tem 4 gramas, ele já tem a perda de sensibilidade protetora. Olha como é importante a gente fazer bem certinho essa avaliação. Porque se o paciente sentir só o vermelho, ele já é classificado como grau de incapacidade 1. Então, ele já tem alguma sequela, alguma questão da sensibilidade já está perdida. O laranja e o rosa também indica a sensibilidade protetora perdida, mas ele não consegue também discriminar as texturas e formas. Então, como é importante saber da sensibilidade para o dia a dia desse paciente, para estar recomendando algumas coisas lá para as tarefas dele, do trabalho ou de casa. O preto, ele já não sente nada. Então, a gente vai preencher segundo aquela legenda ali de cima. Então, se sente, se não sente, se usou a caneta, que não é o mais recomendado. E no caso dos monofilamentos, pintar as bolinhas com as cores de acordo com como foi avaliado. E a gente pode sempre lembrar de acrescentar o que conseguir ver na ficha ali. Não é só porque a legenda diz que é só aquilo, mas se tu observou já uma garra móvel, ou se observou uma reabsorção do dedo, tenta preencher o máximo, ter o máximo de informação na ficha, para futuras avaliações. A questão, então, só um esqueminha para lembrar. Que a pessoa que tem uma sensibilidade protetora preservada, ou seja, que sentiu o verde, o azul ou o lilás ali no teste de sensibilidade, ela sente dor. E se for apoiar a mão em algum lugar que tem algum espetinho, uma agulha, ou se tem uma pedrinha no calçado, ela vai sentir a dor. E isso vai ser um alerta para ela proteger o local. A pessoa que tem a falta de sensibilidade, ou seja, aquela que já identificou lá o estesiômetro vermelho, ela já não vai sentir a dor. E no caso da ranceníase, é muito comum isso. Então, ele não sentindo a dor, olha como ele tem que usar mais ainda a visão. Por isso que a gente tem que lembrar de avaliar muito bem lá a questão dos olhos. E ter os cuidados sempre de prevenção de incapacidade dos olhos, para ele poder proteger o local. As alterações autonômicas, então, glândulas sebáceas e sudoríporas também são alteradas. Botei ali um exemplinho do galho verde e galho seco, para a gente lembrar que o galho verde, ele é mais difícil de quebrar. Então, a nossa pele também, se ela estiver hidratada, bem protegida, vai ser mais difícil ter as fissuras, ter as lesões. Quanto o galho seco, quanto uma pele ressecada, que não está hidratada. No simples fato de manusear a pele, já pode ter essas fissuras. Então, a avaliação dos membros inferiores agora. Na mesma sequência, a gente avalia no membro superior dois nervos, que é o fibular e o tibial posterior. O fibular, ele faz movimento de eversão e dorsiflexão do pé, e ele é palpado abaixo da cabeça da fíbula. Também escrevemos lá na ficha, se está normal, espessado, ou se o paciente relatou alguma dor na palpação. O tibial posterior, que é o mais acometido, ele é super importante, porque ele faz movimento de inversão e impulsão do pé na marcha. E os movimentos dos dedos, ele é palpado na região do maléolo medial. A avaliação dos membros inferiores, então, quanto à força, o nervo fibular, a gente faz uma elevação do hálux, extensão do hálux, contra a resistência. E o nervo fibular, também a gente avalia o nervo fibular com a dorsiflexão do pé. Então, esses dois testezinhos para ver a força do paciente. Algumas literaturas dizem até que, quanto a esses dois testes, a gente não consegue graduar de 0 a 5, como a graduação de força. Então, coloca diminuído, paralisado ou forte. A avaliação dos membros inferiores, também, com estesiômetro, naqueles pontinhos que estão ali na ficha. A mesma legenda que foi usada para os membros superiores, para as mãos. E lembrar sempre de avaliar com o paciente em uma sala calma, tranquila, porque é um testezinho bem difícilzinho do paciente entender como é feito. Então, para ele entender que não vai sentir um espetão na pele. É uma coisa bem superficial. Qualquer coisa que ele sentir no momento que tocar, ele tem que falar na hora. Então, procurar ver se o paciente não está muito sonolento, se não está disperso para essa avaliação. Como a gente falou dos membros superiores, então, dos membros inferiores também. Como foi avaliado o nervo tibial posterior e o fibular, a gente traz aqui os acometimentos mais comuns. O tibial posterior, que é o mais acometido na ranceníase, ele provoca a garra de artelhos e as úlceras plantares. E o nervo fibular traz o pé caído. Os cuidados que a gente tem que ter, então, de prevenção de incapacidade para os membros inferiores, voltando a lembrar da higiene e da hidratação dos pés, né? Usar sapatos adequados. O próprio estado, ele fornece um calçado adequado, de forma gratuita, que é aquele calçado que está ali na foto do slide, o calçado preto. Realizar também exercícios para os membros inferiores, que a gente vai ver a seguir. E sempre observar se tem ferimento e já tratar o quanto antes e da forma correta. Então, quanto aos exercícios. Depois que a gente fez o teste de força e identificou que o paciente tem grau zero ou um, ou seja, que ele não faz o movimento articular, Então, o terapeuta tem que ir lá e fazer as mobilizações passivas, nas mãos, nos pés, em todas as articulações, para manter e não deixar evoluir aquele caso, por uma sequela mais grave. Então, aqui são fotos de pacientes que eu atendo lá no Hospital Santa Tereza, de pacientes que já têm sequelas, que já têm reabsorção de dedos, que já têm falta de sensibilidade, pacientes que já tiveram queimaduras graves nas mãos e que demoraram para... demorou bastante para cicatrizar totalmente. Então, a gente tem que sempre estar de olho em tudo isso. São exemplos de exercícios. Tem muito mais, também vai da criatividade, vai da gente estar estudando ali a questão mesmo dos nervos. Qual o nervo, qual o músculo que afetou e estimular naquele exercício. O grau 2 já tem um movimento articular parcial. Então, continua com os movimentos, com os exercícios passivos, mas já pode fazer alguma coisa ativo assistido e ativo livre. Então, alguns movimentos ali de abrir e fechar os dedos, fazendo a oponência de cada dedo, fazer a elevação do polegar contra a resistência e o paciente mesmo pode se auxiliar, fazer o exercício auto assistido, que a gente chama. O grau 3 e o 4, então, ele já tem movimento, ele já tem um pouco de força no grau 4. Então, a gente começa a botar acessórios que vão estimular mais ainda ali nos movimentos e para ganhar força. Bolinha, então, fazer o movimento do dedo contra a resistência das bolinhas. Lembrar do movimento da bolinha ali da pinça, que é uma pinça funcional, que é com os dedos estendidos, né? Desse formato e não desse formato. Fazer o movimento do pé com a toalhinha, para trabalhar a musculatura intrínseca do pé. Fazer movimentos com as faixas elásticas, que dão a resistência e faz o indivíduo estimular o fortalecimento da musculatura envolvida. E o grau, ah, continuando o grau 3 e 4, são mais ideias de exercício, são todos os pacientes lá do Hospital Santa Tereza. Tem até paciente que tem o déficit visual, então, tem mais uma barreira que tem que ser trabalhada, tem que ser estimulado. E os cuidados, principalmente, para ele não se machucar. E o grau 5, então, o movimento completo e com força completa. Então, a gente estimula para que ele continue todas as suas atividades do dia a dia, para não regredir. Então, aqui uma foto de uma paciente que está subindo escadas, ela faz todas as suas tarefas sozinha. A questão do repouso, como eu já tinha falado, então, no caso de neurite, tem que ter o repouso. Só que o repouso correto. Então, aqui são alguns exemplos do membro superior, então, ali uma órtese de repouso para o nervo mediano, que tem que posicionar a mão de forma funcional. No membro inferior, o repouso, a órtese tem que ir para o nervo fibular até acima da linha do joelho. E tem que deixar esses 30 graus de flexão do joelho e o pé em dorsiflexão completa. Tem algumas outras adaptações. Então, a férula, que é usada para pé caído. Então, lembrando que o nervo fibular, ele afeta essa musculatura que faz a dorsiflexão do pé. Então, vai provocar a queda do pé. Então, a gente usa essas adaptações. E outras adaptações que o próprio paciente vai trazendo de dificuldade, que a gente vai criando ali junto, que tem que ser pensado em cada paciente, de forma individual. Porque mesmo a sequela estando em um e outro, pode ser diferente para um e para outro. E pode ser diferente das suas atividades e o que ele tem mais desejo de fazer e que não consegue. Então, são coisas simples, materiais simples, mas tem que ser pensado individualmente. O grau de incapacidade é muito importante preencher. Ele é preenchido, então, em 0, 1 e 2. O 0 é quando o indivíduo não tem problema nas regiões que foram avaliadas, mãos, pés e olhos. O 1, ele já tem a diminuição da sensibilidade nas regiões testadas e diminuição de força também. O grau 2, ele já tem a presença de lesões ou já deformidades instaladas. A gente preenche também no diagnóstico e na alta. Então, por que usar essa ficha de avaliação, além de ser obrigatória, e por que preencher o grau de incapacidade? Então, a ficha de avaliação neurológica simplificada, ela avalia o nervo e a função. E o grau de incapacidade, ele mede isso que foi avaliado na ficha, indicando a existência das perdas e deformidades encontradas nessa avaliação. A ficha, ela monitora as mudanças, identifica as neurites precocemente e determina o tratamento. E o grau de incapacidade, ele é mais um indicador epidemiológico, que serve para avaliar os programas, ou seja, as atividades que estão sendo feitas em todos os níveis de atenção à saúde. E ele determina precocemente o diagnóstico, as deformidades visíveis que indica o diagnóstico tardio, que é aquele dado inicial lá, que a gente viu que 12% dos casos diagnosticados, de 150 casos no ano 2014, tem grau 2. Então, já indica um diagnóstico tardio. E esse grau de incapacidade também compara o início e o fim do tratamento. como ele tem que ser preenchido no início e no fim, a gente consegue ver se o paciente ali teve alguma, se ele está fazendo as orientações, se ele recebeu algum cuidado, se ele piorou ou melhorou ou manteve o mesmo grau, indicando que o tratamento está indo bem, então. Então, algumas referências que foram usadas. E agradeço a oportunidade e fico aberta para perguntas e respostas. Bom, pessoal, a gente vai abrir aqui para vocês as perguntas e respostas. Nós temos já a nossa primeira pergunta, que é de Vargem Bonita. Bom, na verdade é um paciente com presença de edema, principalmente em pálpebras, mas sem neurites e incapacidades em membros. Mas o próprio exercício, ele vai estimular esses líquidos a se espalharem, né? Então, estimular o paciente a fazer. Se o paciente não consegue fazer ativamente, você deve lá e fazer passivamente algum movimento ali na região. E que bom que ele não tem a presença da neurite, mas tem que sempre fazer a avaliação, e mais constantemente no caso desse paciente. O pessoal de Jaguaruna, Campo Bom, está perguntando para o paciente que tem as mãos afetadas, quais as orientações de saúde bucal dadas? Saúde bucal já não entra muito para a minha área, né? Eu não sei se eu entendo... Como falou ali da mão afetada, quem sabe alguma dificuldade que o paciente tem dele estar fazendo a sua própria higiene, né? Então, se for isso que eu entendi, tem que pensar em alguma adaptação daquelas ali, né? Que a gente botou ali no slide mais a questão dos talheres, das canetas, de tesoura, mas pensar em alguma adaptação para ele estar fazendo a sua própria higiene. Se ele não conseguir também orientar... Sempre é bom chamar a família para participar, porque às vezes ele não consegue fazer sozinho, ou não se conscientizou totalmente da sua doença, ou da importância que tem esses cuidados básicos, mas a família junto vai fazer um trabalho bem mais interessante de fazer a prática mesmo, diária. Bom, o pessoal de Tubarão está perguntando se você sabe informar quantos casos de pacientes que perderam a sensibilidade em Santa Catarina, ou uma média aproximada. É que a gente vê o indicador que eu conheço ali quanto o grau de incapacidade. O grau de incapacidade entra tanto a sensibilidade, as lesões, a força, né? Não saberia dizer sobre especificamente da sensibilidade.